Não tem importância se você, por acaso, não gostou muito do anjo que você tem do lado. Sabe o quê? É que tem anjo de todo tipo. E cada anjo cuida como pode. Então, quando você tem uma pessoa difícil daqui pra frente, pensa, ele só é um anjo estranho. Tanto é verdade que o anjo estranho pra você, facilmente ele não é estranho pra todo mundo. É que tem anjos que quando se aproximam de nós, eles vêm normalmente fazer duas coisas. Ou te proteger, ou te deixar uma mensagem. O anjo protetor é bem querido, porque afinal, quem é que não gosta de ser protegido? O anjo protetor, ele senta do seu lado, não importa a idade que ele tem, se ele é amor, Pois ele te protege, ele só te deixa simplesmente feliz. Você já sentou perto de uma pessoa querida? Já sentou? Naquela hora não te dói nenhuma ferida. Porque uma pessoa querida, ela te traz no melhor de ti, já que ela vibra por ser querida no melhor dela. O anjo mensageiro, às vezes, é doloroso. Porque o anjo mensageiro, ele te mostra, através de mensagens, aquilo que ainda tu não viu. E muitas vezes nós não vemos coisas, não porque não queremos, mas porque ainda não fomos tocados profundamente por alguém que nos ama ao dizer o que está sendo dito. Muitas vezes, uma coisa muito dura de ser ouvida, quando ela vem da voz de um anjo, de uma pessoa portanto querida, aquilo que eu enxergo que é dolorido, é sustentado pelo amor de quem está do meu lado, presencialmente amorosa, de forma amorosa. Então, eu falo muito para as pessoas nesse tempo, faz uns dois, três anos, quatro, que eu falo isso, que é o que eu mais acredito, é o que eu mais acredito. Assim, ó, que na medida que eu enxergo o que eu tenho perto, como parte de mim, eu agradeço a Deus pela vida ser assim. Por exemplo, eu não vou falar aqui, eu desenvolvo isso numa fala muito mais comprida assim, mais longo. Mas, por exemplo, dá uma olhada, o teu cachorro sabe a hora que tu chega, o teu cachorro sabe o ronco do teu carro. Então, se você está atenta, ele não é um cachorro. Se você está atento, ele é um anjo. E mais do que isso, você não separa ele da sua vida, ele começa a fazer parte da sua família, e você não vai fazê-lo doer e nem vai doar por qualquer coisa. Se você tem um gato que você tem na sua casa, e se você olha bem, ele vem sobre você para transmutar a tua energia na hora que tu estavas mais sofrida, mais sofrido. Se você entende isso, você sabe que ele é parte da sua família, ele não é um gato, ele é um ser querido que te protege. Porque seres e anjos protetores, eles podem ser pessoas, mas também podem ser animais, podem ser árvores, podem ser chuva mansa, podem ser temporais. Incrível, que tudo o que existe, se existe perto de ti, uma mensagem tem para te dar. Quando você entender isso, você vai compreender que até aquele cara que te assaltou na rua, que te assaltou na rua, ele foi um anjo, mesmo que você reze para que ele nunca mais volte. Mas você precisou daquilo, quem sabe lá para quê, porque tem anjos que só nos fazem mudar diante de uma percepção de que a vida poderia acabar. na pandemia, a gente teve isso. Só que, uma vez, eram os monges que pensavam isso. Hoje, a ciência começou a mostrar que tudo passa por nós. A ciência começou a mostrar que espiritualidade não é só aquilo que vem de lá, que espiritualidade é também quando as coisas desse mundo são vividas a ponto de me conectarem na minha maior profundidade interior, coisas que materialmente eu preciso para que olhando para elas, contemplando-as, eu acesse coisas que sem elas eu não entraria dentro de mim. Para continuar produzindo esse conteúdo e muitos outros, precisamos do seu apoio. Clique no link do Apoie-se na descrição desse vídeo e saiba mais. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E ativar as notificações.